A gente vai fazer um coral bem bonito, irmão. Se tu tem desejo de ver Jesus, tu vai cantar bem forte aqui essa noite. Nós aguardamos. Vamos? Vamos, imagino-me no céu, vendo a face do Senhor, deve ser lindo, bem mais que uma flor, não dá pra comparar, mas dá pra imaginar, sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Ah, ah, eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este céu, e vou mandar com meu Jesus lá no céu. Ah, 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 só quem quer ir. A qualquer momento eu sei, rapaz, pode ser hoje. Eu vou te encontrar, é como um sonho. Eu não me canso de esperar, eu sempre imaginei. Vou lá, vou lá contigo, eu sei, sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Ah, 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 eu quero, 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 eu quero. Vou voar, vou atravessar este véu, e vou mandar com meu Jesus lá no céu. E 겁니다. Ah, 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 eu quero, eu quero saber, eu quero, ah. Eu sei no sonho, eu vou acordar, e com o Senhor então, estarei, cantarei, viverei e gritarei. É como os olhos, só quem vai me livrar Vem que bendito mundo é Pai, posso ir com a herança Eu beijo o Senhor pela fé Corpo transformado Receba a coroa Receba o teu novo nome Eu vou atravessar Vencerá comigo, vencerá comigo, vem Eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu sei, é como um sonho